Não subestimo de Jay Nenê não, hein? Esse é jogador caro Vai doer Ô mãe, não sei como falar, como explicar Mas vou tentar ser papoeta É que a vida mudou e Deus abençoou Graças a ele é só progresso Nunca foi em vão e nunca será É difícil o caminho, mas vai dar certo Fé no pai, machado não vai chegar E os bico vai ter que aplaudir de pé É que vai ter bailão e eu vou tá lá Fechadão com os irmãos que eu dá com certo Mas tranquila, cê pode descansar Que quando eu chego ao churrasco, não é certo É que lutei demais, corre atrás Deus a abençoou E a favela venceu E como diz o livro, vitória chegou É que lutei demais, corre atrás Deus a abençoou E a favela venceu E como diz o livro, vitória chegou Oh, oh, oh A vitória chegou Não subestimos de nenê não, hein Esse é jogador caro Vai doer Oh, mãe, não sei como falar Como explicar Mas vou tentar ser papo reto É que a vida mudou e Deus abençoou Graças a ele é só progresso Nunca foi em vão e nunca será É difícil o caminho, mas vai dar certo Fé no pai, machado não vai chegar E os bico vai ter que aplaudir de pé É que vai ter bailão e eu vou tá lá Fechadão com os irmãos que eu dá com certo Mas tranquila, cê pode descansar Que quando eu chego ao churrasco é mais certo É que lutei demais Corri atrás Deus a abençoou E a favela venceu E como diz o livro, vitória chegou É que lutei demais Corri atrás Deus a abençoou E a favela venceu E como diz o livro, vitória chegou Oh, oh A vitória chegou O livro, vitória chegou